Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a grande final do segundo ciclo do Make Me a Superstar. Hoje é o grande dia, o dia que descobriremos aquela que se destacou entre todas e vai se tornar a nova Superstar do The Sims 4. Mas antes de começarmos os trabalhos, vamos dar uma olhada em como foi a criação das últimas fotos das meninas. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Meninas! Hello! Que isso, gente? Isadora tá aqui? Isadora! Olá, meninas! Mas vamos ao que interessa. Hoje vocês irão ter que fazer as fotos da final. Como vocês já sabem, são duas fotos. Um beauty shot de venda de joias e uma capa de álcool. Troquem de roupa e se dirijam ao estúdio 9. O Fox estará esperando vocês lá. Deem o melhor de si. Essas duas etapas requerem um grande cuidado e o melhor de vocês. É hora de mostrar que vocês são mais do que finalistas. É hora de mostrar que vocês são vencedores. Boa sorte, garotas! E não estraguem tudo! Sejam bem-vindos, garotas! Eu tô aqui hoje pra poder auxiliar vocês nas sessões de fotos da final. Achamos que ter um pouco de direção nessa etapa seria importante pra vocês, visto que na carreira sempre será assim. Vai ter um diretor nas séries que vocês atuarem, um diretor na sessão de fotos de moda, um diretor na gravação do clipe e por aí vai. Mas antes de começarmos, temos uma surpresinha pra vocês. Ai meu Deus! Lá vem! Sempre tem uma coisinha! Meninas, podem entrar! Meu Deus! Eu pensei que eu nunca mais ia ver essa galera toda! Mas cadê a Emily? E as surpresas não param por aqui, né? Temos uma convidada muito especial lá do primeiro ciclo, que veio aqui hoje pra conversar com vocês e passar um pouco da experiência de uma finalista. Cassie, pode trazer a Emily e a nossa convidada especial, a Dira Coney. Olá meninas! Eu tô muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Sei bem a emoção de chegar ao final. Mas antes de vocês irem aos trabalhos, vamos falar um pouquinho com as meninas sobre a experiência após Make Me A Supervisar delas. E vamos fazer algumas apósitos, é claro. Elisa, você foi nossa primeira eliminada. Conte um pouco sobre como tem sido sua vida após a eliminação. Se você acha que o programa ajudou na sua carreira e quais os seus futuros planos. Então, o programa me ajudou tanto nas minhas fotos quanto na minha carreira. Foi como um grande e belo ponto de partida. Eu amei estar no programa. E apesar de não ter ficado muito tempo, aprendi muito com as críticas e elogios. Também fiz amizade com muitos agradadores da casa. E em breve estarei lançando meu primeiro álbum, Eyes On Me. E também vou performar no Rockin' Willow. Você ali? Depois que fui eliminada, eu confesso que, apesar de ter dito que estava tudo bem, eu fiquei um pouco triste, sim. No momento eu me senti uma perdedora. Não só pelo fato das minhas fotos nunca conseguirem agradar, mas também por eu não ter conseguido nem passar da segunda etapa. Mas, após todo esse turbilhão de emoções pós concurso, eu resolvi começar minha carreira musical. Lancei meu primeiro clipe e também me juntei ao Epic Six, que foi algo incrível. Eu dei uma pausa agora e resolvi me focar um pouco na minha vida pessoal. E eu conheci alguém, alguém muito especial, que traz amor e felicidade para mim. Eu posso dizer que esse semestre foi o melhor da minha vida inteira, graças ao Make Me Superstar, sem dúvidas. Jasmine? Desde que saí do programa, minha vida foi corrida. A cobrança para que nós façamos algo depois do programa é intensa, seja no ambiente musical ou em programas e séries. Mas uma das coisas que aconteceram foi eu ter me casado e, consequentemente, me divorciado por conta de compromissos que tive. No momento estou escrevendo um livro e me dedicando a minha família. Acho que agora estou fazendo a coisa certa. E o programa foi um aprendizado para mim. E sair dele também foi. Faria tudo outra vez. E também soube o que tu tá fazendo, a maldita falando que os jurados não aguentam ver uma bunda só porque achou sua foto ruim. Mas teve menina pagando peitinho nesse ciclo que se saiu bem. Ih, Cassie. Não me arrasa não. Eu, hein? Tô de olho, querida. E você, Alice? Foi realmente incrível a minha experiência. Eu continuo acendo mesmo depois de ter saído do programa. Eu imagino que eu não consegui demonstrar meu talento, pois aconteceram vários e vários imprevistos. É por isso que eu sinto que saí o programa com grande parte das pessoas me chamando fraca e que o meu trabalho é ruim. E muitos também acabaram criando uma certa antipatia com a minha pessoa. Por outro lado, tem também os que me apoiaram e me deram forças. E agora sinto ao arrependimento de que eu poderia ter me empenhado mais. Mas enfim, ainda não tenho nenhum plano para o futuro. Por enquanto estou aproveitando meus amigos e a família. Um beijão da parecita. Alissa? O programa me ajudou a aprender a lidar mais com os outros tipos de pessoas. Conviver em grupo. Trabalhar minha criatividade. Hum... Tá bom. E você, Bonanza? Eu não gostei de ter sido eliminada, não. A experiência foi péssima. Eu não aprendi nada com isso. Eu não acho que o programa pode ajudar ninguém, não. Sabe por quê? Porque ele não me ajudou em nada. Eu continuo na minha merda. Agora você, amiga. O Make Me Superstar me abriu portas que sem ele eu jamais teria possibilidade de abrir. Participar disso tudo me fez refletir que eu sou capaz se eu tiver força de vontade. E que, mesmo não ganhando, de fato, me sinto uma vencedora. Eu estarei no cast da série Odd. Então, estarei começando minha carreira como atriz. E quem sabe não haverá mais trabalhos pela frente. Agora eu quero saber pra quem cada uma tá torcendo. Eu tô torcendo pela Candy. Eu também. Torço pra Danila. Eu tô no time da Sayuri. Apesar das desavenças, torço pela Candy. E eu tô torcendo pra Anima. A Anima já foi eliminada. Não é eliminada, Anima. Ai... Umas duas! Mas... Torço pela Candy. Bom, agora chega de conversinha. Temos muito trabalho a fazer. Sayuri, Kent e Dalila podem se dirigir ao camarim pra se arrumarem pro Beauty Shot e fiquem lá na companhia de suas torcidas. Espero vocês em frente à sala 5 quando estiverem prontas. Música Olá de novo, meninas. Tá na hora de preparar o Beauty Shot de vocês. Mas antes, a Adira tem algumas palavrinhas pra dar. Bom, meninas. O Beauty Shot é uma etapa clássica e muito importante para qualquer modelo. E nesse ciclo, o nível foi elevado, já que ao mesmo tempo vocês precisam vender joias. Essa etapa foi a minha perdição no ciclo passado. Infelizmente, eu piquei em detalhes fundamentais. Então tenham em mente a proposta da etapa. Exalar a beleza, mas ao mesmo tempo vender as joias. É fundamental equilibrar isso. Candy, você é a primeira. Você tá se sentindo preparada pra fazer essa foto? Pra ser sincera, eu tô extremamente ansiosa. Eu amei os dois temas da final. Às vezes me deixa muito nervosa porque é a foto que vai definir ou não se eu tenho a chance real de ganhar ou não. Mas você acha que esse nervosismo pode te prejudicar? Tô com medo disso, mas espero que não. E o que você pensou pra essa foto? Bom, com essa foto eu quero contar uma história, sabe? Brincadeira. Sem histórias dessa vez. Eu só quero fazer algo mais sensual e inocente ao mesmo tempo. Uma maquiagem leve e joias negras contrastando no tom de pele. Bom, podemos começar então. Use bem o seu filme. Sayuri, sua vez. Olá, Sayuri. E aí, como tá se sentindo pra essa foto? Ah, eu tô animada pra essa foto. Eu confesso que eu adoro fazer fotos assim de rosto bem arrumada e chique, sabe? Então eu tô me sentindo bem confiante e eu acho que o resultado pode ser muito bom. Nossa, que ótimo! E qual foi a sua ideia pra essa foto? Eu quero transmitir elegância, passar um ar sofisticado e toda a feminilidade que as joias podem dar às mulheres. Eu tô me inspirando bastante nas campanhas estilo da Tiffany. Então vamos lá. Dê o seu melhor e nos mostre toda a confiança em forma de foto. Dalila, por fim é a sua vez. E aí, Dalila? Preparada pra esse Beauty Shot? Olha, eu amei o Beauty Shot do ciclo 1. Ah, mas vocês dessa vez levaram nível de dificuldade. Mas vamos lá, o que tiver de ser será. Hahaha, verdade. E o que você planejou pra essa foto? Ah, eu me inspirei em campanhas de channel, mas ao mesmo tempo eu quis passar um pouco da minha personalidade de escolha de peças e tudo mais. Eu espero que isso funcione. Vamos ver se dará certo, hein? Use bem os seus cliques. É isso, meninas. Agora vamos nos preparar pra capa de aula. Procurem não se atrasar, porque logo o dia termina e temos um cronograma a seguir. Até logo. Ai, melhor etapa agora. Agora é que o bicho vai pegar. Ainda tô sem saber o que fazer na capa. Sai, Yuri do céu, não me diga uma coisa dessas. Bem em cima. Eu sei, eu sei. Eu vou decidindo no camarim. Vamos. Estão prontas, meninas? Totalmente. Fale por você. Essa etapa é muito importante. É basicamente a etapa que vai definir a vencedora do programa. Como vocês sabem, a trajetória do concurso conta 20% na nota final, mas a capa vale o restante. Ou seja, se vocês fracassarem nela, nem os 20% da trajetória salvo. Como vocês sabem, no meu ciclo eu fiz a capa de revista, que é um tema muito similar, já que nós temos que trabalhar um conceito, mas pensar também na sinergia dos elementos, como fontes e o enquadramento e posição de tudo. E como vocês também sabem, fui eliminada antes dessa prova, portanto não fui avaliada. Mas os jurados me passaram que minha foto não ficou legal, que eu trabalhei mal com a expressão facial, pose e com a tipografia, fazendo uma má escolha na cor da fonte, uma má disposição dos elementos e etc. Enfim, eu só estou falando isso para que vocês tenham a noção de que cada detalhe é super importante. Não relaxem por ser a última prova. Bom, Dalila, você é a primeira. Me acompanhe. Jesus, Maria José. Vamos que vamos. Segura na mão de Deus e vai, minha filha. E aí, Dalila, como se sente em relação à última prova? Olha, sinceramente, eu estou super ansiosa. Mas essa etapa é muito boa e eu estou feliz com relação à ideia que eu quero realizar. Eu me sinto vitoriosa por ter chegado até aqui e eu sei que a concorrência é forte, mas eu vou tentar até o final. Isso aí! E qual foi a sua ideia aqui? Qual o título do seu álbum? Bom, o meu álbum se chama Raízes Nantivas. Eu quero ser bem fiel às minhas raízes indígenas e eu usei isso como conceito. Eu quero fazer algo bem centrado nisso, então eu pretendo usar muitos acessórios indígenas apenas. Estou falando em fazer algum tipo de edição ou alguma paisagem de forma que fique bem rígido em geral. Sua ideia parece bem promissora. Vamos lá, então. Obrigado, Dalila. Agora chama Sayuri, por favor. Eu não consigo me decidir em relação à capa. Sayuri, então te chama... Sayuri, seu. Você não está pronta? Mana, você precisa pensar rápido. Eles estão esperando. Essa etapa é muito difícil e não é um tema que eu tenha muito domínio. Eu não sou muito ligada em música. Meu Deus. Ué, mas a gente não teve quem passar ideias prévias para eles prepararem os cenários? Você não quer usar nenhuma? Eu não sei. Eu estou nervosa. Gente, cadê a Sayuri? O que será que houve? O tempo está passando. Não podemos esperar muito. Ainda tem a Candy. Quer que eu vá chamá-la? Sim, porque né? Se ela atrasar, vai ter um desconto na nota e as chances dela vão para o ralo. Ai, meu Deus. Nem fala isso. Oi, gente. Desculpa o atraso. O que aconteceu? Eu estou super indecisa. Você quase me matou do coração. Eu sei que esse nervosismo pode causar um bloqueio criativo e o tempo está acabando, mas não deixe isso atrapalhar. Você decidiu fazer o quê? Qual o título do seu álbum? O álbum se chama Cherry. Como a prova deve refletir a nossa personalidade, eu decidi fazer algo mais simples, focado no rosto e na beleza. Eu me inspirei na delicadeza das flores de cerejeira da Vila Takemizo, que foi onde eu cresci. Eu gosto de fotos simples e bonitas, então eu quero fechar meu ciclo nessa competição dessa forma. Aí eu vou complementar com uma edição impecável na pele, cabelo e outros detalhes. Muito que bem. Vamos lá, então. Obrigado, Sai. Agora pode pedir para a Candy encontrar com a gente lá no set dela. Ok. Olá, Candy. Você é a única que preferiu fazer uma foto externa em um cenário bem excêntrico. É um cenário bem gótico, né? Bem fúnebre para uma capa de álbum? Não me diga isso. Só uma observação. A história é sua. Acho que combina com o meu estilo. Claro, claro. E qual o conceito para a sua capa? Eu... eu quero passar a ideia de... sei lá, quero mostrar meu lado gótico. Você parece meio insegura. Gente, eu não sei. Eu tô achando isso aqui meio sem conceito, sem uma história para contar. Candy, eu acho que você tá levando muito ao pé da letra que eu falei sobre não precisar contar sempre uma história. Essa é a capa do seu álbum. Tem que refletir quem você é. Será que eu posso mudar tudo? Estamos bem em cima do tempo. Você terá que ser super ágil. Tá. Eu juro que eu vou me trocar rapidinho. Obrigada. E aí, Candy. Pronto agora? Sim, essa capa é muito importante para mim, então acho que eu tenho que ser fiel à minha ideia. O outro conceito ia ser muito sem graça. Qual o nome do seu álbum e o que você planejou aqui? Ele se chama Glass Doll. Eu tenho planos de me tornar cantora, então esse álbum já estava nos meus planos. Muito importante para mim. Eu escolhi um tema mais boneca, articulada, gótica, psicótica, dessas asiáticas, justamente para condizer com o título do álbum. E a essência é uma bonequinha do capiroto. Eu pretendo concluir o trabalho com uma edição me transformando em boneca mesmo. Agora eu senti firmeza. Vamos lá. Boa sorte. Meninas, parabéns pelo trabalho hoje. Eu sei que é tenso passar por isso, mas vocês conseguiram. Boa sorte, meninas. Foi ótimo estar aqui com vocês. Até o painel, garçons. Até. Bom, agora que vimos como foi a criação dessas fotos, é hora de avaliarmos o resultado de cada uma delas. Mas antes, vamos receber todas as participantes eliminadas desse ciclo. Elisa, Lin, Jasmine, Alissa, Alice, Bonanza e ele. Sejam bem-vindas. Elas irão acompanhar essa final ao vivo conosco em apoio às finalistas. Kendi, Dalila e Sayuri. Podem entrar. Sejam bem-vindas ao último painel desse ciclo. O painel que definirá qual de vocês será a grande vendedora dessa louca competição. Sem mais delongas, vamos começar os trabalhos. Kendi, você é a primeira. Cara, que expressão matadora fit fatal é essa? Que isso, mulher? Você está lindíssima, sexy e chique. Mostrou sua personalidade apenas com o olhar. Apostou em joias lindas e elegantes contrastando com seu cabelo azul. Menina, que tiro certeiro. Você zerou o MMAS com a foto. Não tenho o que falar, não. Você está pronta para ser uma superstar, independente do resultado desse concurso. Kendi, viada. Arrasou, hein? É realmente incrível para mim. Especialmente depois do último episódio. Comparar aquela Kendi com os bracinhos curtos de esteranossauro para essa Kendi de agora. Superstar formada. Seu build shot ficou simplesmente incrível. Você soube dosar muito bem todas as suas escolhas. O que não poderia ter resultado em uma foto mais incrível. O uso das joias pretas foi bem inteligente e esperto. É impossível bater o olho na foto e não ter a sua atenção chamada pelas joias. Que era o objetivo da etapa. Tudo contrastou extremamente bem. Seu olhar ficou simplesmente sensacional. E eu acho que essa é uma das fotos que eu te vi mais bonita. Meus parabéns por toda sua trajetória até aqui. E principalmente por essa foto. Kendi, sua foto ficou lindíssima. Sua expressão facial foi o grande destaque. Super sexy e sugestivo. Adorei a pose da mão. Mostrou o anel com muita suavidade e nada forçado. As joias escolhidas também foram lindas. Acho que o único problema nessa foto foi que apesar de ter sido inteligente escolher peças negras para contrastar com sua pele e com o fundo. Elas tinham uma corrente bem clarinha e fininha. E acabou ficando bem apagada se mesclando com sua pele e o próprio fundo sim. No mais, está tudo impecável. E você mostrou um lado surto e um passo do seu. Que muita gente achava que não existia. E olha que o cabelo colorido não atrapalhou em nada. Porque eu consigo te ver como uma modelo high fashion de alto nível aí. Parabéns. Como assim? Puta que pariu mulher. Quem você pretendia matar com este olhar? Que expressão diva. Olha lá Fox, do jeito que você pediu na última etapa. Sem contar história, sem mimimi, chegou modelando e papapum. Candy, o que você fez aqui deixa todas as suas outras fotos no chinelo. Até as mais tops que já entregou. Não sobraram forninhos a serem derrubados. Sua evolução ao longo das etapas foi assustadoramente linda de CD. Se restava alguma dúvida, esse trabalho perfeito fez o favor de destruir. Impecável. Alcança o equilíbrio perfeito entre modelo e produto. Qualidade e tratamento da imagem estão maravilhosos. E eu quero este brinco agora sem mais Candy. Arrasou. Candy do céu. Ganhando ou não o programa, eu e os outros girados ficamos com a sensação de dever cumprido. Pois você vai estar saindo daqui uma Superstar pronta mesmo. Seu progresso foi o mais lindo de se ver em toda a história do programa, viado. Você entendeu a proposta e executou perfeitamente. As joias estão em evidência, a pose linda e essa inspeção é de dar um tiro na gente. Gostei de você ter explorado o seu lado mais doce nessa foto, mas ao mesmo tempo elegante. Parabéns! Eu estou super feliz com a recepção na foto. Fiquei um pouco insegura a princípio, mas eu gosto da foto e fico feliz por ter agradado. Vamos ver qual foi a recepção do p... Candy, posso dizer sim a menor? Você foi a maior evolução da competição. Apesar de seu cabelo ser bem moderno e alternativo, na realidade sua identidade inteira é assim. Ele ficou bem fácil e bem elegante nesse penteado, assim como a maridade. A escolha de joias não poderia ser melhor. O contraste da pele claro com as pedras negras ficou lindo. A modelo e a joia se complementaram. Tudo ficou muito elegante e conseguiu passar bem a ideia da vela. Nota 10, Karina Machado. Olha, amor, e sua foto eu achei muito simples. A expressão e pose não caiu bem. Mas fora tudo isso está bom. Nota 7, Sabrina Karajou. Muito interessante a composição. As cores ficaram lindas, bem casadas. E por mais que você esteja cheia de joias, ficou com um ar sofisticado e discreto. Muito bom. Nota 9, Melissa Tamaotto. A melhor foto do Beershot. O fundo branco traz todo o destaque para você e para as joias. Pose fantástica, maquiagem simples, porém caiu com uma luva no tema. Os pontos fortes, entretanto, são do seu cabelo, que mesmo com as mechas passou uma imagem clássica com o penteado e os olhos, focados em quem vê a foto. Lacrou. Nota 1000, Isadora Rio. Obrigada. Dalila, sua vez. Desde a sua primeira foto, Dalila, não deixou dúvidas que seria uma competidora muito forte. Eu, em particular, tenho a opinião que quando fazemos uma foto, fazemos aquilo que mais nos agrada, que mais nos desafia, pois não há adversário maior que nós mesmos. Desde o início, sempre soube o quanto você gosta de se aventurar entre filtros e edições. E até te admiro por não desistir do que acredita em ser mais bonito para você. Infelizmente, por ser um concurso, acabou pesando. Embora tenha amenizado o tratamento, dessa vez, o seu exagero aqui foi outro. Tanta coisa querendo aparecer que virou uma bagunça, uma árvore de natal. Não passou requinte, não convenceu de que estava vendendo joias. Menos ainda que era uma campanha da Chanel. Nem mesmo as joias se caracterizam como a da marca. Tá tudo muito pesado, exceto de penduricales, as cores contrastando muito entre si e uma pose pela impressão que está deitada. A foto, em si, é muito bonita, minha querida. Mas não sei se é bom o suficiente para fazer de você a próxima superstar. Olha, Dalila, eu gosto muito da sua foto. Acho sua expressão facial uma das melhores vistas até aqui, porque ficou sexy, elegante e supermodelo. A pose foi arriscada, visto que a Adira foi vítima de piadinhas sobre Rexona no ciclo passado por causa de uma pose parecida. Mas no seu caso funcionou melhor, dado o conjunto da obra. O que pesou aí pra mim foram três coisas. Primeiro, as joias não casaram. No seu braço temos peças com taisinhas, espinhos, coisas mais agressivas. Peças que não combinam com esse colar cheio de fitas, que por sinal não me remeteu muito a Chanel. E essas duas peças não combinaram com os brincos, que foram as peças mais bonitas. Segundo lugar, a roupa chamou mais atenção do que tudo na foto. O fundo e as joias estão em cores sobres, e de repente vem uma roupa super chamativa. Tirou a atenção da modelo e do produto. Terceiro lugar, você não está centralizado. Tem mais espaço sobrando de um lado do que de outro, e isso me incomoda profundamente. Enfim, Dalila, esses erros acabam prejudicando muito a sua foto. Poderia ter sido bem melhor se tivesse mais cuidado com esses detalhes. Mas parabéns pelo seu trabalho. Dalila, eu acho que dos três biruxotes, o seu foi o mais fraco. E aí veja bem, eu fico meio sem saber o que dizer. Por um lado, você sempre se manteve fiel ao seu estilo, e ao que você julgava ser bom pra você mesmo. E quando falo disso, eu falo obviamente dos efeitos. Por outro lado, você às vezes parecia não nos ouvir, e continuou insistindo em repetir os erros que você cometia antes. A foto ficou incrível, sem dúvidas. Mas você claramente pecou no que você sempre pecava nesse programa. Excesso de informação. Já te falamos que muitas vezes, menos é mais. Só que o que aconteceu nessa foto foi completamente diferente. Como a Kim me disse, você está parecendo uma árvore de natal. Com tanta coisa pendurada, tanto penduricalho, você tem certeza que você queria vender alguma joia? Porque os adereços que você escolheu são os que menos chamam a atenção na foto. Todos são escuros, o que acaba se confundindo com o tom da cor da sua pele. E nessa foto, a blusa amarela é a única coisa que chama a minha atenção de verdade. Enfim, Dalila, eu respeito muito a sua maneira de sempre ter sido fiel ao que você gosta, ao que você acredita. Mas infelizmente, muitos dos seus erros poderiam ser facilmente evitados. Pois é, Phil. Uma coisa é você ser adepta de muitos efeitos. Isso já é característico do seu trabalho, Dalila. Mas dentro de uma competição, ouvir os jurados é essencial. Até porque lá fora você vai estar trabalhando com diversos profissionais, diversos clientes que vão querer algo específico de você. E muitas vezes vai ser algo que não é a sua marca, entende? A questão dos efeitos está no ponto, mas justamente o que foi dito. O excesso de informação atrapalhou. Você colocou joias em tudo quanto é canto e algumas nem combinam entre si. Acho que a pulseira ficou sobrando ali. Se eu colocasse joias que se destacassem mais de você, uma roupa não tão chamativa... Mas a sua foto está linda. Sua beleza está extremamente realçada e eu amei a expressão. Os detalhes da sua pele, até da pose eu gostei. Mas para a proposta de vendas, fugiu um pouco. Dalila, como o Phil falou no discurso imenso dele, eu acho que você sempre fez o que quis nesse programa. Eu não lembro de nenhuma vez que você tenha parecido nos ouvir reclamar de verdade de tanto efeito que você põe nas suas fotos. Isso é uma característica sua e tudo bem se você gosta. Mas se você está participando de um concurso com o intuito de vencê-lo, você tem que ouvir o que os jurados querem. E você sempre pareceu que não ouvia e continuou fazendo tudo do seu jeito. Ao contrário da Candy, que se moldou ao que pedíamos e deu uma virada na trajetória dela. Você poderia facilmente ser a nossa vencedora. Tem talento, beleza, personalidade e carisma. Mas te falta um pouco de humildade em ouvir os outros. Nós sabemos pelo menos um pouquinho do que falamos. Não custava nos ouvir de vez em quando, né? Eu gostei da sua expressão ainda pois. Mas eu não gostei de tantos elementos compondo o que parece ser um catálogo da Chanel. Marca conhecida mundialmente por ser aquela marca básica e elegante, sem muita cor e nem muita firura. Exatamente o contrário do que você fez. Exagerou, não fez o dever de casa e pecou pela última vez por excesso. Ah, eu fico triste por ainda estar causando impressões mistas em vocês, mas feliz por verem algumas qualidades. Agora vamos ver o que o público achou. Eu gostei da sua foto pelo fato do tema citado no episódio como venda de joias estampou o Chanel na cara e brilhou. Só achei desnecessário o desfoque nas bordas, que ficou bem invisível abaixo de você. Mas como eu disse, gostei bastante. Nota 9, João Freire. Oh girl, ficou linda, maravilhosa. Os efeitos ficaram sim legais. Eu não sei como você desfocou o seu braço e focou a pulseira, mas ficou ótimo. Só não gostei do fundo. As joias ficaram legais. Amei. Nota 9, Karol Pulski. Diva, Marconcena, para de botar efeito nas fotos. Você poderia criar um aplicativo de efeitos chamado Darila Karuaru. Elisa Barbosa. Como sempre, os efeitos. Mas na verdade eu não me incomodei muito. Mentira, me incomodou sim. Ela ficou um pouco poluída. Reaçou mais seu rosto do que as joias, que pra mim deviam realçar os luzes. Mas a foto ficou bonita e a pose deles. Nota 8, Jane Scha. Valeu pessoal. Sayuri, hora de conferirmos o seu beauty shot. Sayuri, pra mim você fez o melhor beauty shot da etapa. Eu quase não acreditei em toda a sua beleza nessa foto. Suas escolhas sempre são extremamente sádias e consistentes e dessa vez não foi diferente. O que mais me chamou a atenção nessa foto foi a sua escolha de cores, que beirou os tons azulados e que combinaram perfeitamente com o tipo de joia que você estava querendo vender. E claro, com seus olhos limjos. Como você construiu essa foto? Pensando em absolutamente todos os detalhes. Definitivamente uma foto de campanha publicitária das mais caras. Meus parabéns. Sai, você é participante que teve mais consistência, sempre nos entregando trabalhos incríveis e mostrando cada vez mais a que veio. Chegou chegando, o meu super estar praticamente pronta. Não teve uma foto sequer ruim. Por isso, se eu não dissesse que a foto está linda, estaria mentindo. Mas, infelizmente, não é a sua melhor foto. Me entenda bem. Sua beleza está super em evidência. A make uma graça está encantadora. Mas não me convenceu de que está vendendo joias. Gostaria de ver uma expressão mais forte e um maior foco no produto. Pois as cores se difundiram demais. Faltou um contraste e a essa altura não consigo dar um desconto pelo colar flutuando em seu pescoço. Está maravilhosa sim, Sayuri. Mas não me convenceu. Essa foto é um anúncio de marca e cara de joias pronto para ir para a página da Vogue. Sayuri, você simplesmente arrasou. As joias escolhidas foram lindas. Combinaram com seus olhos, com o fundo e com a roupa. Tudo casou muito bem e funcionou muito. Seu trabalho sempre impecável, sua expressão linda e forte. Mesmo sem olhar para a câmera. Enfim, é um trabalho luxuoso e completo. E eu particularmente também não vejo problema no colar flutuando. O que inclusive foi algo visto nas fotos de todas as meninas. E é algo do jogo, então para mim é relevado. Enfim, parabéns. Que orgulho de te ver aqui na final. Desde sua foto de inscrição, eu sabia que você chegaria longe. E assim foi. Semana após semana entregando fotos lindas, consistentes. O programa é Make Me a Superstar, mas você já chegou aqui uma Superstar pronta. Que só foi lapidando mais e mais. Essa sua foto está maravilhosa. Se fosse apenas um beauty shot como no meu ciclo, te daria um 10 com certeza. Mas como a Kim me disse, para uma venda de joias não me convenceu tanto. Sei que você quis fazer uma coisa mais delicada, mas ainda assim eu senti falta de uma expressão mais forte e as joias mais inibidência. Fora isso, miga, você tá linda. Cabelo, make, tudo maravilhoso. E que olhos destruidores. Gostei também que você não entregou um fundo totalmente liso, dando um aspecto mais real. Sayuri, sua linda. Seu beauty shot não poderia estar mais perfeito e delicado assim como você. Eu achei a foto belíssima. Esses tons de azul combinando perfeitamente com seus olhos. A pose está super elegante. E as joias estão super em harmonia com o resto. É como se fosse a cereja do bolo da sua trajetória no concurso. Desde o início, na sua inscrição, eu sabia que você chegaria final. Estava tudo ali, talento, beleza e carisma. E agora está aqui nessa foto. Ao contrário da Kim, eu não vi nada demais na joia flutuando. Pra mim, está perfeita. Entendo perfeitamente os detalhes comentados, mas fico feliz por mesmo assim gostarem tanto. Vamos ver os comentários do site. Amei tudo na foto. O cabelo, as joias, o ar que a foto passa assim que você bate o olho. O tratamento está bom e eu consegui ver o tema na foto. Minha nota é 10, Carolina Mello. Que foto linda, maravilhosa. Sua expressão está linda. E esse cabelo ficou muito lindo. Achei a escolha do fundo sólido esverdeado muito boa. E o figurino está perfeito. Além das joias ter combinado com esses olhos sentidos. Você merece mais que 10. Damarais não. Tão dura como um cristal. Esses olhos intimidadores que eu amei. Está tudo perfeito. Mas você deve ter passado bastante do aqui para seu cabelo ter ficado assim. Brincadeira. Nota 10, Priscila Watt. Digno. Nota 10, Jonathan Mello. Obrigada. Bom, meninas. É hora de dar adeus a uma de vocês. Como vocês sabem, o Bill Shot serve para formar o nosso top 2. E por isso, uma de vocês vai se juntar às outras eliminadas agora. E agora, aquela que passa para a última avaliação e continua com a chance de se tornar a próxima Superstar é... Candy Warrow. Sua foto exalou poder e te garantiu uma vaga no top 2. E agora, a garota que estará abandonando a chance de se juntar a Candy no top 2 é... Dalila Caruaran. Dalila, meus parabéns pela sua trajetória. Você foi uma das competidoras mais fortes e com mais personalidade no seu trabalho. E não é à toa que chegou até aqui. Se tivesse tentando mesclar mais os conhecimentos dos jurados com os seus, talvez uma vaga no top 2 fosse sua. Muito boa sorte em sua carreira, rainha das edições. Junte-se agora às outras eliminadas. Muito obrigada pela oportunidade. Uma desta parte eu fiz o meu melhor e eu espero um dia poder voltar e ganhar. E eu agradeço a todos que me fizeram chegar até aqui. Até a próxima. Valeu, valeu. Bom meninas, prosseguindo com os trabalhos, hora de avaliarmos a capa de álbum de cada uma de vocês. Vamos ver se vocês fizeram o requisito. Sayuri, vamos começar por você. Bom, antes de começar a falar da sua foto, Sayuri, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês duas. Na verdade, pra todas as garotas que participaram desse ciclo. Primeiramente, todas vocês são vencedores. Todas vocês, independente das etapas, fizeram fotos incríveis e são absolutamente talentosas. Durante o programa, o nosso objetivo foi dar dicas pra cada uma de vocês, pontuar falhas, indicar o caminho que ao nosso olhar combinaria com cada uma de vocês. Nosso objetivo era dar direção pra que a nossa pouca experiência permitisse que vocês conseguissem se tornar estrelas. E agora, eu posso dizer do fundo do meu coração, que cada uma das duas conseguiu fazer isso com a mais incrível perfeição que existe. Eu poderia pontuar defeitos minúsculos, coisas imperceptíveis, só pra dizer que vocês ainda precisam melhorar em algumas coisas. Mas a verdade é que vocês não precisam. Não há mais do que falar. Seria um absurdo eu achar algo pra reclamar das suas fotos. Eu sinto que cada uma de vocês, nessa etapa, mostrou quem vocês gostariam de ser como Superstars. E disso eu não posso falar. Agora, vocês podem ter certeza que eu irei aprender com cada uma de vocês. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Um fim, Sayuri. A sua capa de álbum ficou simplesmente incrível. Exalou Sayuri em todos os sentidos. Foi super fiel à sua personalidade, ao seu caráter, a quem você realmente quer ser como uma Superstar. O tratamento da foto foi o que ficou mais incrível. Eu nem preciso comentar desse cabelo, né não? Como eu disse, encontrar falhas seria desmerecer desnecessariamente um trabalho que elevou todos os níveis que eu já vi nesse momento. Parabéns, Sayuri. Fico muito feliz por ver que é com essa foto que você vai fechar o programa. Sayuri, essa foto ficou ainda melhor que a Beauty Shot. Tá incrível. Mostrou realmente que é você, na simplicidade, na elegância. Que cabelo majestoso. Tá incrível, incrível, incrível. Essa suspensão e esses seus olhos, menina, convence qualquer um a comprar seu álbum. Não tenho o que pontuar de falhas. Pra mim, você tem medo em seu concurso com chave de ouro, mostrando quem é Sayuri Nitta. Que orgulho de você e de ter acompanhado sua trajetória lindíssima. Desde o início, Sayuri, você sempre foi muito consistente. Sempre nos deixou sem fôlego. Etapa após etapa e você arrasando. Logo, vê-la aqui não é surpresa nenhuma. Mas justamente pelo que o Fu falou sobre ter elevado nível, é que eu preciso pontuar algumas coisas e discordar dele. Eu sei que sou chata demais. E essa altura tudo que eu disser deve ser levado apenas como dicas. Para a vida mesmo. Até porque vocês duas já são superstars. Vamos lá. Apesar de ter achado a foto linda, com um tratamento espetacular e um olhar ainda melhor do que o do Beauty Shot, Eu senti falta de um tempero, sabe? Ficou mais parecendo uma segunda versão do anterior do que uma capa de álbum. Não estou dizendo que não está bom não. Seria um pecado dizer isso. Mas só o tom diferencial. A edição do cabelo ficou incrível e a expressão íder. Se situar um pouquinho mais no título de Cherry, além das cores, acredito que faria uma diferença enorme. Estava esperando um pouquinho mais. Mas são detalhes que não tiram todo o mérito de uma finalista. Parabéns pela trajetória tão sólida e tão boa de acompanhar. E obrigada por sempre nos encher os olhos com seus trabalhos. Sayuri. A capa de seu álbum para mim é impecável. Eu adorei toda a proposta que você passou para essa foto. Uma proposta que é totalmente a sua cara. Sayuri Nita. Aquela modelo que sabe fazer um tratamento marcante. Que tem lindas expressões faciais. Que sabe como exalar sua beleza. Essa foto retrata tudo isso. Aliada a uma expressão e um visual suaves. Que também são bem em sua cara. Essa foto não poderia ter sido mais Sayuri. E é isso que a Etapa pedia. A personalidade de vocês na capa do álbum. O cabelo foi simplesmente a cereja do bolo. De uma cereja lá da Vila Takemiso. Fechou com chave de ouro sua trajetória incrível. Parabéns. Menina. Que linda que você é. Aliás esse sempre foi o seu ponto mais forte dentro do bolo. A sua beleza. Todas as meninas são lindas. E tem os seus pontos fortes e fracos. Mas você sai. Não tem nenhum ponto fraco em matéria de beleza. E ela está aí. Quase palpável na sua foto de cara. Toda sua doçura, suavidade e beleza estão presentes aí. Eu não vou me alongar em falar sobre a sua trajetória. Já que os outros jurados já falaram tudo o que eu falaria. Mas eu te digo é que você já nasceu pronta. Linda, talentosa e mega educada. Só acho que você deveria ter ousado um pouco mais no concurso. Ter saído ainda mais da sua zona de conforto. Ter encarnado uma Sayuri Beach. Seria interessante ver como seria esse seu lado. Um lado que toda mulher tem em algum lugar certo. Lá fora. Aposte no seu lado mais beat que ele quer. Aí não vai ter pra ninguém. Bom. Mas voltando a capa. Eu achei linda. Esse cabelo maravilhoso. Perfeito. Esse rosto e olhos estão absolutamente perfeitos. Porém eu senti falta de algo que não sei bem explicar o que. Acho que talvez uma expressão ainda mais forte de uma roupa impactante. Falta um batom mais tímido. Enfim. A foto está linda. Mas não está completa. Eu realmente quis passar mais simplicidade, delicadeza e elegância nessa foto. Eu realmente quis passar minha essência nessa foto. Então eu agradeço por todos os elogios. Vamos conferir a opinião dos fãs. Achei bonita. Achei diva. Achei gata. Mais só. É uma foto muito bonita e bem produzida. Mas está muito só foto da sua cara. Acho que faltou algo mais marcante e contasse mais sobre você. Apesar disso eu realmente achei bonito. Nota 8. Mariana Zacarão. A senhora é destruidora mesmo, viu? Quem foi isso? Amei o olhar. Amei o cabelo. E o fundo ficou bem pequeno. Hoje em dia a capa de CD tem muito com foto de rosto assim. E a sua você está bem realista e linda. Meus parabéns. Nota 10. Sarah Kings. Nossa! Você conseguiu equilibrar fofura e sofisticação na mesma imagem. O destaque na simplicidade deixou um grande espaço vago para imaginar mais mais tudo. Só o cabelo que não me agradou. Mas de resto está incrível. Nota 10. Nathalie Mourão. Bonsai. Eu nem gostei tanto assim da sua foto. Você poderia ter feito uma expressão mais romântica. E o seu pescoço está muito... Está tipo uma asa, Mariana. Mas eu te adoro, gata. Só essas fotos que não ficaram tão bonitas. Nota 8. Júlia Gonçalves. Muito obrigada, pessoal. Agora, Candy. Vem à frente. Candy, ao longo do programa, sem dúvidas, você foi a que mais evoluiu. Confesso que a sua inscrição de Vênus não me animou nadinha. Vê-lo na final é surreal. Parabéns por essa mudança extraordinária. Mas, preciso ser sincera. Para uma última foto, estava esperando um pouco mais de você. Algo que nos deixasse em nada a pontuar. Não me entenda mal. Está linda. A ideia e a história transmitida foram muito legais. Mas, gata. Cadê seu traço mais marcante? O azul? Fora que me deu uma pirada no termo das bonecas, né? Misturou tudo, tá? Meio boneca de porcelana. Meio marionete. Meio ventríloco. Mas sabe o que me deu mais aflição? Seu piso. Ficou tão grande nessa foto que deu um formato estranho no nariz. Mas isso tudo é porque você elevou demais o seu nível. Não tem como deixar passar despercebido. Apesar disso tudo, eu gostei do conjunto como um todo. Como de costume, mexe com a gente, conta uma história. Eu adoro e sou fã disso. Independente do resultado de hoje, você já é uma superstar. E podemos acompanhar passo a passo essa metamorfose. Candy, o que dizer dessa sua capa? Maravilhosa. É um trabalho repleto de personalidade. E pra mim o cabelo azul não fez falta nenhuma. Até porque na sua carreira eu acho que você vai poder aderir a diversos estilos. E não só um makeover dado por um concurso de modelo. Além do mais, acho que nem combinaria com essa proposta aí. O ar creepy dessa foto é incrível. O cenário tá belíssimo. E o trabalho com a ideia de boneca também tá maravilhoso. Pra mim, você só pegou no piercing que ficou parecendo um brigadinho de Hitler. E eu teria colocado seu nome na capa. Porque, teoricamente, esse é o seu primeiro álbum. Inclusive, você disse que tem planos de realmente. E é bom afirmar seu nome na mídia. Ainda mais agora que você saiu no cultura daqui. Eu colocaria seu nome de um lado e o nome do álbum do outro. Mas, no geral, esse trabalho tá incrível. Meus parabéns. Candy, nesse concurso você é a participante que eu mais me orgulho por ver toda a metamorfose que você passou. Essa capa de álbum está incrível. E vemos todo o cuidado e esforço que você teve com todos os elementos. Com uma proposta. Sempre nos contando uma história. E esse álbum eu certamente ficaria muito curiosa pra ouvir o conteúdo. Mas Kimmy roubou minhas palavras. E eu senti muita falta de você encerrar esse programa com a sua marca. O cabelo azul. Lógico que temos que mudar. Nós incentivamos isso. Mas acho que para a última etapa o azul fez muita falta. E acabou que descaracterizou um pouco a sua aparência. Mas para Lady Gaga que é a Candy que conhecemos. Não me entenda mal. Acho sua foto incrível. Mas um pouco mais de Candy que conhecemos seria a cereja do bolo. Parabéns pela sua trajetória amiga. E pode ter certeza que você já é uma super-star. Já é um sucesso. Dorei uma ponte na força e eu amo. Eu amo. Kate. Você sem sombra de dúvidas foi a participante que mais evoluiu ao longo do podcast. Você começou bem fraco. Capengando. Com fotos meio sem graças. E foi evoluindo absurdamente até chegar a esse nível. Eu tenho que concordar com a Kimmy e com a Cassie que falaram que o seu cabelo azul fez falta. Sem ele você se torna mais um. Ele te dá personalidade. Te diferencia das outras. Te torna mais underground. E eu adoro isso. E também como a Kimmy disse. Algumas coisas nessa foto ficaram estranhas. Como por exemplo o piercing exagerado no nariz. Mas eu não posso te diminuir tanto com isso. Pois apesar de tudo que falou. A foto está linda. Bem tratada. E a sua cara. Está sim uma verdadeira capa de CV de uma super-star. Candy. Sabe o que foi mais incrível? Olhar para essa foto e pensar. Caramba. Literalmente. Não poderia ter vindo de outra pessoa. A não ser da Candy. Você arrasou mulher. Eu imagino o quanto essa foto deve ser importante para você como artista. Porque eu literalmente consigo ver o investimento que você fez nessa foto. Você conseguiu nos entregar o melhor da Candy. Não só o melhor da Candy. Mas a Candy verdadeira. A Candy Superstar. Eu fico muito, muito feliz de ter visto essa evolução no concurso. Principalmente por ter dado a força que você precisava para entrar nessa competição. E fez muito feliz. E fez muito feliz. Você não tem noção. Meus parabéns docinhos. Hehehe. Pois é gente. Eu realmente quis mudar um pouco e fazer algo mais soltado porque vai ser minha carreira mais pra frente. Mas que bom que gostaram. Agora vamos ver o que o público achou. Senhora. Para de sambar um pouquinho. Vai. Porque meu forminho está estragando de tanto cair. Candy. Sinceramente o tratamento da imagem tu está incrível. Nem efeito de mais antigos. Amigo. Que isso. Você não se considerou só em trabalhar seu figurino em duas mesmas e meio cenário. Ficou incrível. Eu entendi que seu look fofinho está meio que querendo dizer. Eu sou uma das bonecas também e vou te atacar de noite. Agarre o crucifixo mulher. A Candy está vindo te buscar. Ficou impecável. Eu acho que dá uma nota menor que 10 e pecado. Então, 10. Base Curvil. Kurama. Amaroto. Agora sim. Que exótica, hein? Você acertou em cheio a pose e o conceito às cores. Finalmente usou de forma correta suas habilidades no tratamento de imagens. Merece uma nota 9. Ítalo Dias. Eu não gostei tanto da sua cara. Está muito morta. É como se estivesse de ressalto. Não que eu ache ruim, mas também não precisa ser tão defunta pra isso, né? Figurina no arrasou. Esses braços estão meio estranhos, porém não te contarei bem. Darei a nota que pra mim você merece. Nota 8. Claire Montfort. Parece uma cantora digna da Estônia. Concei bastante da ideia e já se dá a ideia de que gênero musical provavelmente estaria dentro do alto. Nota 10. Lúcia Montfort. Brigadão. É, meninas. Chegou o grande momento. Hora de sabermos qual de vocês duas é a grande vencedora da competição. Sintam-se orgulhosas do trabalho de vocês até aqui. Vocês evoluíram, aprenderam e se esforçaram muito. E merecem estar aqui. Cada uma com a sua personalidade bem distinta, mas ao mesmo tempo parecidas no nível do talento. As notas dessa etapa final já foram somadas com as do público, e a média delas conta a 80% da nota final. Os outros 20% são a média de todas as outras etapas somadas, assim como foi no segundo. E os resultados estão prontos. A vencedora do segundo ciclo do Make Me a Superstar é... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.